E aí, pessoal, tudo bem? Eu achava que os filmes tinham me ensinado tudo o que eu sei sobre partos. Como assim? A bolsa estoura, a mãe corre para o hospital, alguns trabalhos respiratórios são feitos, e aí o bebê nasce. Mas, na verdade, está bem longe disso. Mas existem alguns sinais que dizem quando o bebê está para vir. E um desses sinais é o clareamento, ou seja, quando a mãe está clareando, é um sinal de que o bebê está para vir. E muitas pessoas até chamam isso de queda. E quando a cabeça do bebê começa a se envolver na pélvis da mãe, ela pode sentir isso. Ou seja, parece que o bebê está sentado mais abaixo do abdômen. E esse diagrama aqui descreve bem isso. Então, nele, você pode ver que aqui você tem a pélvis e esse daqui é o bebê. E você pode ver que a cabeça do bebê está estabelecida na pélvis da mãe. E lembrando que a pélvis também é chamada de bacia, e isso é chamado de raio. E um outro sinal é o que chamamos de contrações de Braxton Hicks. Contrações de Braxton Hicks, que às vezes é chamada de contrações de prática. E é exatamente o que essas contrações são. Ou seja, são contrações uterinas que ocorrem logo no primeiro trimestre. Mas, ao contrário das contrações reais, elas são menos frequentes, ou seja, são mais irregulares. E à medida que se chega perto do parto, as contrações de Braxton Hicks tendem a ficar mais frequentes. Ou seja, elas tendem a se tornar mais desconfortáveis. E um terceiro sinal é a perda do tampão mucoso. Ou seja, o muco que sela a abertura para o colo do útero, e nós chamamos isso de plug mucoso. Então, sela o canal endocervical, ou seja, o canal que está dentro do colo do útero. Então, quando o colo do útero se abre e começa a se dilatar, então a ficha cai. Ou seja, o bebê está nascendo. E, às vezes, quando o muco fica cheio de sangue, nós temos o que nós chamamos de show sangrento. Então, esses aqui são alguns sinais do trabalho de parto, mas o que é o trabalho de parto? Então, o trabalho de parto gera contrações no colo do útero, e isso gera uma mudança no colo do útero. Ou seja, nós temos uma mudança, uma variação no colo do útero, e isso que é trabalho de parto. E nós dividimos esse trabalho de parto em três estágios, e cada estágio tem o seu próprio objetivo. Então, nós temos o primeiro estágio, depois o segundo estágio, e, por fim, o terceiro estágio. Então, vamos falar de cada um desses estágios de forma independente. Então, vamos começar pelo primeiro estágio do trabalho de parto, que é o estágio mais longo desse trabalho. Então, no primeiro estágio, o colo do útero se torna totalmente dilatado. O que isso significa? Significa que o colo do útero é totalmente dilatado e deixa de ser espesso, ou seja, deixa de ser completamente fechado, e ele abre cerca de 10 centímetros. Ou seja, ele vai de zero para 10 centímetros, aproximadamente, e tem uma completa dilatação. Isso é muita mudança, né? Mas, claro, isso não acontece só de uma vez, isso acontece em três etapas distintas. Então, a primeira etapa é dividida em três etapas, e a primeira etapa é chamada de fase latente. Durante a fase latente, as contrações se tornam mais fortes, ou seja, elas se tornam mais frequentes e mais regulares. E o que está acontecendo aqui é um afinamento do colo do útero, se parece mais ou menos com isso aqui. Mas, claro, não está acontecendo tanta dilatação assim. O colo do útero se dilata no máximo três centímetros durante esta fase. E, claro, essa fase latente é a que mais varia de mulher para mulher. Para mulheres que já tiveram filhos, essa fase dura de 10 a 12 horas. E, para mulheres que estão tendo o seu primeiro filho, dura, em média, 20 horas. Ok. Então, depois disso, nós temos a próxima fase, que é chamada de fase ativa. E, agora, nós podemos nos concentrar na dilatação do colo do útero, correto? Então, na fase ativa, o colo do útero é dilatado de dois ou três centímetros para oito ou nove centímetros. Observe que o espaço está aumentando. E essa é a fase que você pode chamar de mais previsível do trabalho de parto. E é tão previsível que medimos isso para avaliar. O que eu quero dizer com isso é que a mãe dilata cerca de 1,2 centímetros por hora. E, claro, isso em uma mãe de primeira viagem. Agora, em uma mãe que já teve filhos, o útero costuma dilatar 1,5 centímetros por hora. Ou seja, é muito provável de acontecer essas taxas aqui. E isso é tão previsível que, se o colo do útero não estiver dilatando nessa velocidade, nós até ficamos preocupados. E a última fase é o que chamamos de desaceleração. E algumas pessoas até chamam isso de transição. Então, nessa fase, o colo do útero continua a se dilatar, mas em um ritmo mais lento do que na fase ativa. Em algumas mulheres, é tão pouco essa dilatação que é como se fosse uma espécie de extensão da fase ativa. Ok, então, com essas fases, nós temos o colo do útero totalmente dilatado. Agora, a segunda fase do nosso trabalho de parto é o que nós chamamos de entrega do bebê. Em mulheres que já foram mães, isso dura menos do que uma hora. Agora, em mães de primeira viagem, isso dura menos do que duas horas. Mas, claro, uma anestesia epidural pode até prolongar esta fase. E, finalmente, nós temos o terceiro estágio, que é a entrega da placenta. E isso não demora mais do que 30 minutos. Então, eu espero que isso aqui tenha ajudado você a entender o que ocorre de fato em um trabalho de parto. Mas o que acontece quando as coisas não ocorrem naturalmente? Ou seja, o que está acontecendo quando o trabalho de parto não ocorre rapidamente ou tão efetivamente como deveria. Ou seja, se o parto não está acontecendo de forma normal. Então, nós temos que avaliar os três P's. O primeiro P é poder. O segundo é o passageiro. E o último é a passagem. Nós devemos avaliar estas coisas quando o trabalho de parto não está acontecendo normalmente. Ou seja, é um trabalho de parto anormal. Então, o primeiro P se refere ao poder que as contrações uterinas estão exercendo. Ou, mais especificamente, para a força que é gerada pelos músculos uterinos quando eles se contraem. Então, se houver uma anomalia no parto, nós temos que nos perguntar se as contrações uterinas estão ocorrendo com frequências suficientes. Ou seja, essas contrações são suficientes ou talvez não são fortes o suficiente? E nós podemos avaliar isso simplesmente por meio da observação. Normalmente, devemos ter de três a cinco contrações a cada dez minutos. Isso com cada contração entre 40 e 60 segundos. E cada contração sendo forte o suficiente para que o útero se sinta firme quando você apalpa. Ou seja, quando você toca. Agora, se você preferir uma medida mais direta, existem dispositivos chamados catéteres intrauterinos, que você pode inserir na vagina e no útero, e isso lhe dará uma medida numérica. Ou seja, uma medida mais precisa de quão forte é cada contração. De qualquer forma, as contrações no trabalho de parto devem ser mais ou menos essa aqui. E quando elas não têm uma frequência correta, nós podemos usar uma droga como a ocitocina. Ou seja, é um medicamento chamado ocitocina que faz com que o útero se contraia para nos ajudar. E, claro, você também tem que pensar na força que a mãe está exercendo. Será que a força que ela está exercendo é forte o suficiente? Feito isso, nós podemos verificar o nosso segundo P, que é o passageiro. E, claro, o passageiro é o feto. Então, nós devemos considerar algumas coisas sobre o feto. e isso inclui qual é a sua orientação. Ou seja, se está saindo primeiro a cabeça, os pés ou o ombro, tudo isso você deve considerar. E, claro, também consideramos o quão grande é a cabeça do feto. Tudo isso é necessário se você está tendo alguma normalidade no trabalho de parto. Então, finalmente, nós temos o terceiro P, que é a passagem, que se refere ao tipo de pélvis óssea da mãe e também aos tecidos moles do canal do parto. E a anomalia no trabalho de parto também pode ser resultado de algo que chamamos como desproporção cefalopélvica. Deixa eu colocar aqui desproporção cefalopélvica, que fica melhor, né? E, claro, cefalo significa cabeça e pélvica significa pélvica. Então, nós estamos falando da desproporção da cabeça do bebê e da pélvica da mãe. Basicamente, a cabeça do bebê não cabe, ou seja, não consegue passar através da pélvica da mãe. Ou seja, ou o bebê é muito grande ou a pélvica da mãe é muito pequena. Então, nesses casos, a junta médica acaba optando por uma cesariana. Ou seja, a cesariana acaba sendo o único tipo de tratamento para este problema. Então, esse aqui é um breve resumo do trabalho de parto. Então, a próxima vez que você estiver vendo um filme, você vai ver quantos detalhes eles deixaram de fora. É isso aí, pessoal! Até a próxima aula!